Pode, 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 pode Cê tá com a buceta na pica, mulher No tal desse desce desce Ela vai descer, ela vai no chão Ela vai descer, ela vai no chão Vai no chão, menina de quatro Na pica, re bola, rebola, trava Para a periquita Vai no chão, menina de quatro Na pica, rebola, rebola, trava Para a periquita Nele Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Lug dos Deixa, deixa ela sentar pra tragar um time Vai jogando a chata na pistola Vai fuder com o André e com o doze E logo após pega o Rubi e vai embora Então joga a buceta na ponta da glaque Vai fuder com os cria que te deixa forte Fala com as amigas que as meninas do carro Que rabo e trafica e paga os animais Então joga a buceta na ponta da glaque Vai fuder com os cria que te deixa forte Fala com as amigas que as meninas do carro Que rabo e trafica e paga os animais Pode, 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 pode E também senta na pica A Onda Agora Bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca, bota na boca A Onda Agora Bota na boca, bota na boca, bota na boca Carol tenta na pica, tenta Não tá feminino, 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 tá femin Pega 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 Troca a batida aí por favor, tudo respeito, na moral